Paulinha, um dos atores mais prestigiados do Brasil, Tony Ramos, está rodando o Brasil, inclusive com a divulgação do filme 45 do Segundo Tempo. E também se meteu a falar de política, né? O que foi que ele disse? Sabe que o Tony Ramos é um dos únicos aí que ainda tem contrato fixo com a Globo, acho que até 2025, viu? E o Tony é o protagonista do novo filme do diretor Luiz Vilaça, que é o 45 do Segundo Tempo, filme em que ele interpreta um senhor já meio assim desanimado com a vida. Sabe aquela pessoa? Inclusive, ele resolve que vai dar cabo de si, mas calma, porque ele só quer fazer isso depois do Palmeiras ser campeão mundial. Então, o que parece ser uma história meio trágica, na verdade, é uma grande comédia com pitadas de, enfim, italianos e coisas desse tipo, e amigos do passado, uma coisa bem gostosa de assistir. E por conta desse novo filme, o Tony tem dado muitas entrevistas e tratado de inúmeros assuntos, entre eles a política, amor. E o Tony não fala sobre quem é o seu candidato, aliás, ele nunca fez e disse que nunca fará campanha por nenhum político. Mas aqui no Morning, vocês sempre sabem tudo, amores. Então, eu quero ver quem se arrisca aqui a adivinhar em quem é que o Tony Ramos vai votar. Eu vou trazer aspas do Tony, que ele tem dado a respeito da política, depois vocês vão fazer as suas apostas. Então, por exemplo, ele disse assim, não é porque não declaro que sou menos político, sou um ser político e me interessa o candidato que investe em educação. Depois ele disse assim, eu quero mudança nesse país, quero um país plural, com democracia plena e com educação. Precisamos mudar para melhorar. Depois ele disse assim, importante é o que eu sempre disse e o que me interessa é quem respeita a democracia e não fica só falando em Deus. Deus é importante sim, mas não para ser usado no Estado. Depois ele também disse assim, o Tony Ramos, não acredito em promessas vazias de qualquer candidato e vou analisar. Será que Tony Ramos já tem um candidato para chamar de seu? Eu tenho uma aposta. Bora, bora. O Tony vai de Emael, certeza. Emael. Democrata cristão. Vocês não estão olhando para ele, vocês só pensam em Lula e Bolsonaro. E o Emael cai exatamente nesse quesito. Olha, o que está claro é que ele não votará em Jair Bolsonaro. É a única coisa que podemos afirmar. Ele quer uma mudança e não quer aquele que usa Deus como cabo eleitoral. Já sabemos que Bolsonaro perdeu o voto de Tony Ramos, assim como perdeu o voto de boa parte dos artistas, já que ele vê os artistas como inimigos. Perdeu o voto, nunca teve. Trata como gente que rouba rolê, às vezes até como pedófilos. Então é óbvio que quem é esclarecido é um artista. Você já quer puxar para o time, né? Não é Bolsonaro. Está claro que não é Bolsonaro. Não, mas é uma piada. Quero mudança nesse país. Ele deve entender que a mudança é quem? O Lula? Simone Tebet. Simo Gomes. Não, a gente está falando aqui de quem tem chances reais de ganhar a eleição no Brasil. Não sei, gente. Quem tem chances. Eu só trouxe as frases. Não, mas gente, assim, quem começa com esse papinho aí de não quero um candidato, que só fique falando de Deus e que também respeite a democracia e não sei o quê, é nítido que vai votar em quem pode derrubar esse candidato. Porque no caso, quem tem chances reais é o Luiz Inácio Lula da Silva. E para mim é, no mínimo, uma piada ele falar que ele quer mudança nesse país. Porque, assim, votar no Lula é retroceder tudo que a gente tentou avançar nesses quatro anos. Vai querer uma mudança de qual? De colocar de novo o partido que ficou 14 anos no poder? É isso? No Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, 14 anos. Esse aí, essa é a grande mudança. Gente, quando eu falo que artista, assim, na sua grande maioria, são ignorantes. Vocês falam que eu quero censurar os artistas, mas não, é sério. Não é porque ele é um excelente ator, coloca isso na cabeça, gente. Não é porque ele é um excelente ator, um excelente cantor, sei lá, um excelente tudo, que ele entende de política, pelo amor de Deus. Fazendo um comentário como esse, ele mostra como essa classe artística, na sua grande maioria, é muito leigo sobre a política, ignorante sobre a política. O Paulinho, dá para falar que o Tony Hans é de esquerda? Eu não sei, eu juro para vocês, eu dou zero importância para a opinião do Tony Ramos sobre política, aliás, de qualquer artista. Só posso dizer que se ele se posicionasse como bolsonarista, esse contrato aí com a Rede Globo em 2025 não seria renovado. Muito bem. É isso, Paulinha? Eu concordo. Você concorda? Vamos ver, né? Estaremos aqui para ver. Tem um monte de globalista, eu não sei nem o nome dos atores direito, mas olha, tem um monte de globalista, tem um monte de ator global, globalista, globalista, globalista são o que eles querem perseguir, são os globalistas. Agora, os globais, tem um monte que ou era amorista, ou era bolsonarista, foi antipetista, e estão preservando-se as suas vagas. Quero saber quais são todos esses petistas, porque o Tony Ramos, ele não é petista. Bora começar pelo exemplo que a gente está discutindo. O Tony Ramos não é petista, nunca fez campanha para o PT, provavelmente com esse tipo de comentário ele quer dizer que votará alguém que não é nem Lula e nem Bolsonaro, é isso que fica subentendido. Mesmo assim, vai ser taxado de petista. Gente, eu converso com alguns atores globais, que são meus amigos, a gente não pode postar fotos juntos, tirar fotos juntos, porque eles têm um grande medo de serem boicotados dentro da emissora, mas eu garanto, tem alguns atores, e aí me surpreendeu o número até, que apoiam o Bolsonaro, que não são de esquerda, mas que não podem se manifestar politicamente por medo de boicote. Diferente da esquerda, que os esquerdistas na Globo são os que mais ganham espaço, quem se manifesta contra o Bolsonaro. Então assim, para você ver como esse pessoal que defende a democracia é sempre a democracia da esquerda. Quando você discorda aí dos posicionamentos deles, quando você é uma voz dissoante do resto, aí você tem problemas, aí você não pode se posicionar. Essa é a grande democracia. Da Globo, da USP, desse escambalhado. Turma, são 11 horas e 49 minutos. Paulinha, nós temos aqui, câmera close em Mauro Betting, sim, está sentado no sofá de morte. Abre a câmera. Saudades do rádio sem imagem. Eu não sei porquê, mas eu queria resgatar com a Paulinha, justamente essa polêmica do filme do Tony Ramos, sobre o Palmeiras não ter um diálogo. Mas não é porque você está aqui. Não, eu posso falar porque até eu sou amigo do diretor e participei na promoção do filme também, que é maravilhoso. Que legal. Conta para mim, Paulinha, só rememora isso. O Tony Ramos está fazendo esse filme, no qual ele interpreta um cara que está meio desanimado com a vida, tipo assim, né? Está querendo até, tipo, dar cabo da própria vida. E aí ele fala, bom, tudo bem, mas pode ser que o Palmeiras seja campeão aqui. Então, vou esperar, né? Esse grande momento, porque ele é um italianão e tal. Campeão brasileiro, no caso. E aí, depois eu vou. Depois eu vou. Quanto tempo vai demorar isso, Mauro? Primeiro o filme. O filme é maravilhoso. Eu sei que eu sou suspeitíssimo para falar o 45 do Segundo Tempo, de um amigo de infância. Aliás, o texto que eu fiz sobre o filme é o filme da minha vida. Porque é uma mistura de, digamos assim, o pai da noiva do maravilhoso Campanella com boleiros e encontra o segredo dos seus olhos. É para quem gosta de São Paulo, para quem gosta de cinema, para quem gosta de futebol. E no meu caso específico, para quem é palmeirense, é dantino como ele. Aliás, onde eu conheci o amor da minha vida, que é a minha mulher, minha segunda mulher, que é a missíssima dele, do diretor. Então, assim como no futebol você pode falar, se é muito palmeirense, no caso do 45 do Segundo Tempo, eu não posso falar que eu sou muito amigo do diretor e da mulher dele, a maravilhosa Denise Fraga. Mas, independente disso, assistam o filme que entrou hoje em cartaz, que é maravilhoso. Mas a questão de ter ou não ter mundial... Bom, eu sou campeão da Copa Rio de 51 e é o maior campeão do Brasil e é o campeão do século XX, segundo quatro rankings diferentes. Eu sei que quando discutir, arranque, pesquisa, eu não vou entrar nessas questões que vocês já debatem muito bem ou, na minha opinião, às vezes até muito mal. Mas eu não vou entrar nessas questões muito bem.